Pomba Branca Naquela terra distante, toda coberta a pluma Fui criança e andei descalço, porque a terra me acacia E eram longos os meus olhos, quando a noite adormecia Vinham barcos dos países, e o sorria de os sonhar Traziam roupas felizes, as crianças dos países Nesses barcos a chegar Pomba Branca, Pomba Branca Já perdi o teu voar Naquela terra distante, toda coberta a pluma Pomba Branca, Pomba Branca Já perdi o teu voar Naquela terra distante, toda coberta a pluma Depois mais tarde ao perder-me, por ruas de outras cidades Cantei meu amor ao vento, porque sentia saudades Saudades do meu lugar, do primeiro amor da vida Pomba Branca, Pomba Branca Pomba Branca Pomba Branca, Pomba Branca, Pomba Branca, Pomba Branca Já perdi o teu voar Naquela terra distante, toda coberta a pluma Pomba Branca Pomba Branca, Pomba Branca Pomba Branca, Pomba Branca, Pomba Branca Já perdi o teu voar Naquela terra distante, toda coberta a pluma Amém